E o pessoal que tá em casa, vem comigo, simbora! Onde nós chega na parada da Ibope, caminhonete turbinada com pneu bié, Onde nós chega a mulher toda enlouquece, simbora, mas nós é top! Onde nós chega em Rondônia da Ibope, caminhonete turbinada com pneu bié, Onde nós chega a mulher toda enlouquece, simbora! E elas ficam bem assim na minha caminhonete, só aqui ó! Nós só usa a calça apertada, bota da ponta quadrada, vem simbora! Dinheiro, nós tem de monte, só que nós esconde tudo embaixo do colchão, Simplicidade é com nós, mas nós não perde pra playboy! Simbora! Onde nós chega na parada da Ibope, caminhonete turbinada com pneu bié, Onde nós chega a mulher toda enlouquece, simbora, mas nós é top! Onde nós chega em Rondônia da Ibope, caminhonete turbinada com pneu bié, Onde nós chega a mulher toda enlouquece, simbora! Onde nós chega em Rondônia da Ibope, caminhonete turbinada com pneu bié, Onde nós chega a mulher toda enlouquece, simbora! Onde nós chega em Rondônia da Ibope, caminhonete turbinada com pneu bié, Onde nós chega a mulher toda enlouquece, simbora! Saia!